Fala fofoqueiros de plantão, estamos aqui mais uma vez para falar sobre o Fofocross, dessa vez o tombo do Jorge Prado e o Jaqueline Herrings no Salto da Chegada. Então, fiquem ligados aí, curtam o vídeo, compartilhem com seus amigos e vamos para cima. Então, pessoal, estamos de volta aí para falar sobre esse assunto delicado, como eu falei em várias entrevistas, o motocross, o céu e o inferno andam lado a lado, em questão de segundos você sai do céu e vai para o inferno. E por questões, às vezes, tão rápidas, uma falta de atenção, um descuidado, alguma coisa que passa despercebida, você dá aquela relaxada e acaba acontecendo um momento trágico que você põe tudo a perder. Na minha opinião, o tombo dos dois, claro, os dois foram até o último limite, até a linha da chegada disputando. Os dois estavam com a faca atravessada nos dentes, vamos dizer assim. O Herrings fez de tudo, até na curva do pit stop ele já chega acelerando, erguendo o giro para tentar assustar, desconcentrar o Prado. Ele consegue sair antes da canaleta, armar um X para a última curva e consegue descer um pouquinho mais rápido. Com o corpo todo para trás, ele perde uma linha que traciona um pouquinho mais, porém, claro, ele está meia moto, uma moto atrás do Prado. E o Prado não percebe isso, ele vem com a linha um pouco mais para fora, pega na canaleta, perde um pouco de velocidade em comparação ao Jeff Herrings. E tem o bandeira, dando a bandeira da chegada e ele acaba desviando a bandeira da chegada e puxa para o lado direito. E não percebe que o Jeff Herrings está tão próximo dele assim e logo que sai do salto ele já tenta puxar para a esquerda e já é tarde demais. A velocidade com o Jeff Herrings é maior e acaba acertando. Na minha opinião, se ele tivesse amortecido, não teria dado problema. Mas como ele estava na chegada e falou, eu só preciso passar essa linha, ele saltou tranquilo, até puxou, desviou a bandeira, mas ele não tinha percebido que o Jeff Herrings estava tão próximo. E se tiveram um tombaço, como vocês podem ver na foto da chamada do vídeo, a moto do Prado meio torta, do Jeff Herrings para baixo já. Quando os dois caem, é um puto impacto nos dois pilotos. O Jeff Herrings consegue já sair da pista, já sabe que vêm outros pilotos atrás que com certeza vão saltar a mesa da chegada, até o pessoal sinalizar. E o Prado meio que também deve ter sofrido ali com o impacto. Eu não sei como nenhum dos dois machucou, não machucou nenhuma parte do ombro, né? Que eles dão uma cacetada forte com a parte do ombro no chão. E o Prado tem a infelicidade na hora de levantar e enfiar a mão na roda do Jeff Herrings, né? Até sai com uma fumaça, como vocês podem ver no vídeo. Então aí que ele condenou o campeonato dele inteiro, vamos dizer assim, por isso que eu falo que o céu e o inferno trabalham lado a lado, né? Sai até uma fumaça e sai correndo ali, mancando para fora da pista e logo em seguida ele é encaminhado ao hospital. Até esse momento a gente não tem nenhuma informação, nenhuma nota de esclarecimento da KTM nem do Jorge Prado sobre o acontecido, sobre o que aconteceu exatamente, quanto tempo ele vai ficar fora, se ele vai ficar fora. Mas ele não conseguiu alinhar para a segunda bateria, deixando aí só a chance de ser campeão jogadas fora, né? Então é coisa do nosso esporte, é um esporte de contato, né? Muitas vezes, porém é um descuidado, um vacilo, vamos dizer assim, tudo pode vir a água abaixo. Então meus pêsames para o Jorge Prado, também estava torcendo muito para ele, né? É um piloto que é muito guerreiro, sabe se defender muito bem dentro da pista e infelizmente aconteceu isso e dando adeus as chances dele ser campeão. Então é isso aí pessoal, essa é a minha opinião sobre o que acabou acontecendo com o Jeff Herlings e o Jorge Prado na chegada. São coisas do esporte, é um vacilo ou outro. Então, não deixe de curtir o vídeo aí, compartilhar com seus amigos e vamos para a próxima. Valeu! 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 Valeu!